Oi gente, hoje eu vou te dar uma receita e uma dica. A receita é de mousse de morango para recheios ou coberturas. E a dica é de como rechear o bolo rosa. Para mousse de morango, vou colocar na panela uma xícara e meia de morango picado, um quarto de xícara de açúcar refinado e uma caixinha ou pacotinho de gelatina em pó sabor morango. Agora é só cozinhar por quatro minutos em fogo médio. E está pronto. É só desligar e bater no liquidificador. Bata com a mistura ainda quente. Eu bati por 30 segundos. Coloque em uma vasilha para esfriar. Bata uma xícara e meia de chantilly líquido, até ficar bem firme. Está pronto. Bem firme. É só acrescentar o chantilly. E misturar levemente. Está pronto. Agora é só usar para rechear ou decorar. Aqui eu tenho dois bolos cor-de-rosa fatiados. E para você saber como fatia, é só ir ao vídeo de como cortar a massa do bolo. Para montar o bolo, coloque um saquinho plástico ou papel filme dentro de uma assadeira 20 cm por 10 de altura. Coloque uma massa aqui dentro. Eu vou regar com um terço de xícara de calda. E a receita da calda está no vídeo de como montar o bolo dentro da assadeira. Vou rechear com uma xícara e um quarto de mousse de morango. Coloque outra massa. Essa é a massa do bolo rolo. Regue novamente com um terço de xícara de calda. Recheie com uma xícara e um quarto. Faça isso até terminar as seis massas de bolo. Vão ficar cinco camadas de recheio e seis camadas de massa. A cada camada de massa colocada, aperte bem. Mole novamente, recheie até chegar na borda da assadeira. A cada camada de massa colocada, aperte bem. A última camada também rega. Colocamos seis camadas de massa e cinco camadas de recheio. Só fechar bem. Passar papel filme e levar para gelar por uma hora. Vou levar ao freezer. Depois de uma hora, é só desenformar. Para aprender a fazer a decoração deste bolo, continue me acompanhando. Adquira meus cursos online de brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó e o mais novo lançamento, de panetones e chocotones. Entre na minha loja virtual, isamaramancio.com.br e adquira utensílios, assadeiras e batedeiras. Um beijo!